Os microempreendedores individuais têm até o dia 30 de junho para entregarem a declaração à Receita Federal. Quem vai dar mais informações para a gente sobre esse processo é o contador e professor do SENAC, Rafael Friozzi Santana. Rafael, quem precisa entregar esse tipo de declaração? Bom, quem tem a necessidade de realizar essa entrega são todos os microempreendedores individuais. Vence agora em 30 de junho esse prazo, foi prorrogado, tradicionalmente esse prazo oscila entre o mês de maio e junho. Então era maio, foi prorrogado para junho. Todos os microempreendedores individuais que estavam ativos, abertos, devidamente inscritos nos seus CNPJs durante o ano-calendário de 2021. E essas pessoas precisam também entregar o imposto de renda ou essa declaração para alguns já vale como imposto de renda pessoa física? Não, essa declaração não é a declaração de imposto de renda da pessoa física. Uma situação e um documento e uma obrigação é a declaração de imposto de renda da pessoa física. Outra questão é a declaração inerente à pessoa jurídica. É disso que se trata a declaração das NCMEI, que é a declaração do MEI anual. E como que as pessoas devem fazer essa declaração? É no site da Receita Federal? Tem que procurar um contador? Como é feito esse processo? Bom, essa declaração consiste em informações financeiras, patrimoniais, renda, questões que envolvem o MEI. Inclusive questões envolvendo se houve ou não empregados no exercício e tudo mais. Se o contribuinte se sinta seguro para proceder com a emissão, com o preenchimento dessa obrigação, dessa declaração, ele pode fazer. Caso ele não se sinta seguro para isso, o recomendável, o adequado é ele procurar o auxílio de um profissional contábil. Principalmente os cenários aonde o MEI está, se não já desenquadrando da condição de MEI, avançando para isso. Cenários aonde o seu faturamento esteja já próximo dos R$ 81 mil ou superior a essa faixa considerado o contexto anual. No imposto de renda, os contadores geralmente orientam o pessoal a se não conseguir entregar a declaração inteira, pelo menos entrega e depois faz os ajustes necessários para não perder o prazo. No MEI funciona da mesma forma ou não? Ou faz a declaração completa ou é melhor não declarar e depois arcar com as consequências disso? O adequado é o seguinte, precisamos considerar que nós estamos no mês de junho, né? E essas informações são inerentes ao ano passado, então de janeiro a dezembro de 2021. Então nós tivemos aí praticamente um semestre para que o contribuinte se organizasse, essas informações que constam na declaração são fruto de relatórios, de demonstrativos, de toda uma questão que esse microempreendedor precisa ter ali devidamente organizada. O MEI ele não é obrigado a ter escrituração contábil. Se desejar tê-la, melhor, mas não atendo ele precisa ter registros disso. E apoiado nesses registros é que ele vai para a questão da declaração. Se, porventura, ela não é uma declaração muito grande, muito extensa, então o recomendável é fazê-la completa, não entregar minimamente para depois retificar. Em último caso, se for um cenário onde ele tem alguma informação pendente, ele tem essa opção de fazer uma entrega parcial e depois buscar uma retificação. O importante é não perder o prazo, né? Quais são as consequências para quem perde esse prazo e não entrega a declaração? As consequências são, num primeiro momento, perder o prazo, ele vai ficar com essa pendência. Enquanto não for entregue essa declaração, ele vai ter dificuldades quanto a obter certidões, etc., etc. E até mesmo, somado a não entrega da obrigação, mais débitos e outras situações, mais um eventual desenquadramento da condição de MEI, há esse risco. E, por fim, uma vez que vá ficando reincidente vezes ali, reincindindo nessa prática, até mesmo um bloqueio desse CNPJ. Então, não é nada interessante ele não entregar. A multa devida por entrega em atraso, multa mínima de R$ 50,00. Então, não entregando. E entregando posteriormente ao prazo, mínimo de R$ 50,00 de multa. Não é nada vantajoso deixar para depois. Muito obrigada, Rafael. Então, reforçando, os microempreendedores individuais devem entregar a declaração à Receita Federal até o dia 30 de junho. Maria Estela Calças, para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Música 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 Música